Acabou a alegria e a gente tem que se evitar E não teve nem despedida pra comemorar O futuro será resistência e detenção A liberdade é o ar do meu pulmão Vamos lá, não é o fim, tem muita lembrança aqui Eu até tento, mas não esqueço Então amargo pra depois provar Existem livros e pincéis, o copo que eu esqueci Amores, vagabundos, as loucuras que vivi Existem livros e pincéis, o copo que eu esqueci Amores, vagabundos, as loucuras que vivi A deriva A deriva Lembro das mesas, dos bares Dos corpos, dos olhares Da vela Queimando Até de manhã Já foi o tempo das maldades Dos tiranos e outros males Mas ainda temos Muito inseto para derrubar E depois queimar E depois queimar Existem livros e pincéis, o copo ainda está aqui As dores do mundo, os remédios que eu perdi As marcas que deixei Com certeza é confissão Se um dia eu for preso Só vou deixar o beijo E o meu cheiro Minhas roupas O meu corte de cabelo Espelho, espelho meu Agora só existe eu e você Então segura firme o leme Para não ficar à deriva A deriva A deriva A deriva A deriva Homem ao mar da solidão Pedido Pedido em si mesmo Aquele pensamento pra frente parado Só de pensar Mas já me perdi Socorro Será que eu preciso de socorro? Será que eu preciso de ajuda? Será? Muito boa tarde Valeu, show livre Grande, clemente, nascimento Obrigado pela oportunidade Nossa Como é bom ficar solto também O nome dessa música é Mochileiro Ao mesmo tempo que a carroça leva um passageiro Lá no céu Voa mil dentro de um avião Temporâneo, insondável, curso rotineiro Quero ser Mochileiro Quero ser Mochileiro e andar de pé no chão Quero ser Mochileiro e andar de pé no chão Sobrava, 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 rota perto da minha mão Quero ser Mochileiro Quero ser Mochileiro e andar de pé no chão Quero ser Mochileiro e andar de pé no chão Temporâneo, insondável, sobrava, 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 Quero ser mochileira, andar de pé no chão 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 Vou desligar e arrancar meu relógio de pulso Sem pensar, esticar, retorcer, ver pra crer Vai saber se tá justo, se é popular Tu tá like de Jones estrelando, Jamie Gingando um moço A lá já custou, se sem fé, se é certo Ser ou não ser sem ter susto, se sustentar Mas se tá bom, deixa como está Cada coisa em cada lugar Olho aberto, outro a piscar Assim se mostra Mas se tá bom, deixa como está Cada coisa em cada lugar Olho aberto, outro a piscar Assim se mostra Estilo Dom Juan de novela e novena não cola Não desenrola Chapéu de verão em outono brilhava em outrora No inferno é moda Decote de bruço partilha a verdade mais crua Ó Deus não julga Baila que baila que baila Baila que baila, não baila a procura da lua Assim se terminou Mas se tá bom, deixa como está Cada coisa em cada lugar Um olho aberto, outro a piscar Assim se mostra E se tá bom, deixa como está E se tá bom, deixa como está Cada coisa em cada lugar Quando aberto, outro a piscar Assim se mostra A primeira vez que eu segurei a sua mão Seus olhos me disseram com a força desse toque Vamos seguindo, coração No meu peito, o meu pulou Com o passo de cada um Com os dedos trançados Nesse caminho abraçado Pescoço com pescoço A minha boca, a sua boca A minha boca, a sua boca Esse cheiro, tudo é sussurrado É um toque-impacto, uma fusão Então meu coração que sempre guia E tua razão para a próxima estação Pois agora tudo que eu preciso, coração É segurar a sua mão E se tá bom, deixa como está Com cada coisa em cada lugar Um olho aberto, outro a piscar Assim se mostra Se tá bom, deixa como está Com cada coisa em cada lugar Um olho aberto, outro a piscar Assim se mostra Se tá bom, deixa como está Com cada coisa em cada lugar Um olho aberto, outro a piscar Assim se mostra Salve Belchior, Apalo Cego Jurei mentiras e sinto um sorriso Assumo os pecados Os ventos do norte não movem muito E o que me resta é só um gemido Minha vida, meus mortos, meus caminhos tortos Meu sangue latindo Minha alma cativa Minha alma cativa Com pedra, dados, trai os gritos Minhavos de Minha alma cativa E a trança lancei no espaço Desabafo Um desabafo E o que me resta é não já vencido Que abre os mortos, Meus caminhos mortos E o sangue latindo Minha alma cativa Jurei mentiras e sigo sozinho Assumo os pecados Os reclusos do norte não movem no rio E o que me resta é só um gemido A vida, meus mortos, Meus caminhos totos Meu sangue latindo Minha alma cativa Fui tratado, extraí o tempo Quebrei a lança, lancei o espaço Tentou um desabafo E o que me importa é não estar vencido Minha vida, meus mortos, Meus caminhos tortos Meu sangue latindo Minha alma cativa Meu sangue latindo Minha alma cativa Meu sangue latindo Minha alma cativa Mercados Quanto faz Minha alma cativa Ei, outrie ó Vidaous de gado Ovo matado Ei, outrie ó Vovo feliz Ê, ô, vida de grado, ovo marcado, ê, ovo feliz Nada consigo fazer quando a saudade afeta Foge na inspiração, sinto alma desleta Um vazio se faz em meu peito E de fato eu sinto em meu peito um vazio Me faltando as tuas carícias As noites são longas e eu sinto mais frio Procuro afogar no álcool a tua lembrança Mas noto que é ridícula a minha vingança Vou seguir os conselhos de amigos E garanto que não beberei nunca mais Contento esta imensa saudade que sinto se vai Nada consigo fazer Vou seguir os conselhos de amigos E garanto que não beberei nunca mais E contento esta imensa saudade que sinto se vai Nada consigo fazer quando a saudade afeta Foge minha inspiração Sinto alma desleta Um vazio se faz em meu peito E de fato eu sinto em meu peito um vazio Me faltando as tuas carícias As noites são longas E eu sinto em meu peito um vazio Procuro afogar no álcool a tua lembrança Mas noto que é ridícula a minha vingança Vou seguir os conselhos de amor E garanto que não beberei nunca mais E contento esta imensa saudade que sinto se vai E contento esta imensa saudade que sinto se vai E contento esta imensa saudade que sinto se vai Guarda esse teu olhar Me traz toda a paz E a tranquilidade de ter um grande amor E não se acaba jamais Estar a teu lado até o amanhecer Estar a teu lado até o sol se pôr E o lagazinho quebra eu não notar Que o tempo passou E não volta mais Tempo que se vai Com o vento E não volta mais Volta sim senhor Volta sim senhor Em nossos corações Lembranças de um amor Para toda a vida Para toda a vida Guarda esse teu olhar Me traz toda a vida Me traz toda a paz Devagar Devagar Devagarzinho quebra eu não notar Que o tempo Que o tempo passou Que o tempo passou E não volta mais Tempo que se vai Com o vento Ventania que leva e traz É o tempo Quem segura o tempo Que não volta mais Volta sim, Senhor Em nossos corações Lembranças de um amor Pra toda a vida Ficar ao teu lado até o amanhecer Ficar em seus braços até o sol se pôr Devagarzinho o quebreu não notar E o tempo passou E não volta mais Tempo que se vai Com o vento Ventania que leva e traz É o tempo Quem segura o tempo E não volta mais Volta sim, Senhor Em nossos corações Lembranças de um amor Pra toda a vida 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 Hoje acordei achando o mundo muito estranho O céu tão baixo que eu podia até tocá-lo com os dedos Angústia, raiva, rio, a dor, esse pisamento Eu só queria os teus braços, mas, querida, não há tempo Sigo sozinho contra tudo e contra o vento Eu bebo, eu caio, eu recomeço o movimento Me reinvento nos labirintos da cidade Minha afeição eu a pedi com a idade Se nascer um Deus é porque outros já morreram Nada em mim é mais que sonho, tudo em mim é sofrimento Os dias vão cheios de vida e desassossego Eu só queria os teus braços, mas, querida, não há tempo Não há tempo Sigo sozinho contra tudo e contra o vento Eu bebo, eu caio, eu recomeço o movimento Me reinvento nos labirintos da cidade Minha afeição eu a pedi com a idade E o teu corpo é o teu desespero Peço que roubei, sou um companheiro A lua grande e cheia, redonda e met medo A tua voz, a noite, todo o meu tormento É... Me reinvento nos labirintos da cidade Minha afeição eu a pedi com a idade Me reinvento nos labirintos da cidade Minha afeição eu a pedi com a idade 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 Sigo sozinho contra tudo e contra o vento Eu bebo, eu caio, eu recomeço o movimento Me reinvento nos labirintos da cidade Minha afeição eu a pedi com a idade Minha afeição eu a pedi com a idade Um pouco mais de mina Minha afeição eu a pedi com a idade 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 Massa, janela, lua minguante Escrevo para não esquecer Chegando ao destino, tudo fica mais bonito Palavra, poder e poesia O vento seco sopra, a palavra vira esmola O futuro não é como se previa Um pouco de mim, mais um pouco de mim Um pouco mais de mim, um pouco de mim Eu espero mais um pouco de mim, um pouco mais de mim Um pouco de mim Se a calma a noite, avança na estrada Léguas, léguas Palavras tortas, vírgulas mal colocadas Abaixo minha cabeça, pra não pensar em nada Chegando ao destino, tudo fica mais bonito Palavra, poder e poesia O vento seco sopra, a palavra vira esmola O futuro não é como se previa Um pouco de mim, mais um pouco de mim Um pouco mais de mim Um pouco mais de mim Eu espero mais um pouco de mim Um pouco mais 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 de mim Obrigado